Quando eu pergunto para as pessoas qual é o maior sonho delas, uma grande porcentagem fala algum sonho relacionado à carreira. São pessoas que querem ter um trabalho onde elas se sintam felizes e realizadas. Esse é o seu caso? Você é feliz com o seu trabalho? Você sente que você está vivendo o seu propósito com esse trabalho? Ou você está só trocando o seu tempo por dinheiro para poder pagar as contas? No vídeo de hoje eu vou te contar parte do processo de como eu consegui um dos melhores empregos que eu já tive na vida. E também deixar algumas dicas de como você também pode conseguir o seu trabalho dos sonhos. Mesmo que você ainda nem saiba que tipo de trabalho é esse. As dicas que eu vou te dar hoje são infalíveis para você conseguir o seu trabalho dos sonhos. E como que eu sei disso? Porque eu segui exatamente esses passos e foi isso que aconteceu comigo. Em junho desse ano, depois de voltar de uma road trip de um mês até Townsville, lá no norte de Queensland. Que, by the way, foi uma viagem incrível e, para ser sincera, mais do que merecida depois de um momento super desafiador das nossas vidas. A gente voltou para Gold Coast procurando novos empregos. Porque quando a gente saiu, nós decidimos que precisávamos de um novo começo alinhados com a nossa nova vida. Porém, sinceramente, eu não sabia com o que eu queria trabalhar. Além dessa vida aqui de produtora de conteúdo que eu amo, mas que infelizmente ainda não é o meu trabalho full time, não tinha nada que me chamava atenção e eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu lembro que eu abria o site de procura de emprego e eu não fazia ideia do que digitar no campo de pesquisa. Porque eu não sabia que tipo de trabalho eu queria ou que eu poderia fazer. Eu me sentia super desmotivada, super desanimada e eu não sabia nem por onde começar. Todas as vagas que eu olhava não faziam nenhum sentido pra mim. A única coisa que eu tinha certeza era que eu não queria voltar a trabalhar em um emprego qualquer só pra pagar as contas. Mas as contas estavam aí pra ser pagas, não é verdade? Então eu comecei a procurar lá no site de empregos qualquer trabalho que só me desse um salário. Porque como disse o gato da Alice no País das Maravilhas, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Eu acho que você já passou por isso também. Você quer achar um emprego que pague as contas, assim você não entra naquele desespero no final do mês. No meu caso, eu tenho certeza que o emprego normal não me faria feliz. Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então eu fui lá e mandei um currículo para todas as vagas que eu achava que tinha algum potencial de ser chamada pra uma entrevista. O mais engraçado é que apesar de eu ter bastante experiência com vendas, ninguém me chamou pra nenhuma das vagas que eu tinha aplicado. O que me deixou ainda mais frustrada, porque parecia que eu não era boa o suficiente pra nada. Com toda essa frustração, eu tive que parar e sair pra caminhar com o Boeing. E nessa caminhada, eu tive uma ideia. E essa é a primeira dica que eu quero te dar aqui. Eu resolvi voltar pra casa e colocar no papel tudo aquilo que eu imaginava ser um trabalho legal. E se você já me segue aqui há um tempinho, você deve ter percebido já que eu adoro uma listinha e um caderninho, né? Então, quando eu voltei pra casa, eu sentei e fiz um exercício de journaling. Eu peguei minhas canetas e coloquei no papel tudo aquilo que vinha na minha mente, que eu queria de um emprego, que eu achava que seria o ideal pra mim. Ao invés de ficar perdida esperando a vaga perfeita aparecer na minha frente, eu comecei a imaginar e ter mais clareza de coisas que me fariam feliz nesse momento. A partir desse momento, eu parei de rodar a internet a cada 5 minutos pra ver se tinha aparecido alguma nova vaga que eu ainda não tinha aplicado. Na verdade, isso só estava aumentando ainda mais a minha ansiedade e me deixando mais pra baixo. E eu recomendo que você também não faça isso. Claro que tem novas vagas todos os dias e quanto mais rápido você aplicar, melhor. Mas na maioria das vezes, se você aplicar até 24 horas depois, não vai fazer nenhuma diferença. Quando eu terminei o meu journaling, eu estava me sentindo muito mais leve e com um pingo a mais de clareza daquilo que eu queria. No outro dia, minha pesquisa já foi mais direcionada. Mas ainda assim, eu estava aplicando pra quase tudo, porque o medo ainda estava falando mais alto. Eu sei que esse é o primeiro impulso, mas você deve lembrar que o medo afasta as oportunidades. E toda essa energia de escrever cover letter, mudar o currículo e mandar a aplicação pra todas as vagas vai te drenar completamente. Então, depois do segundo dia, eu passei a selecionar ainda mais as vagas. Principalmente pensar duas vezes se valeria a pena aplicar pra essa vaga. Se a vaga passasse na minha primeira seleção, eu deixava a aba aberta no computador e voltava depois pra ver se ela realmente estava no mínimo alinhada com as minhas anotações. Isso me libertou, porque ao invés de escrever 10 e-mails, eu comecei a enviar apenas 3. E acredite em mim, isso vai salvar a sua sanidade mental. Porque você vai poder ticar essa tarefa da sua lista e poder fazer outras coisas com o seu dia sem entrar na nóia. E o mais incrível foi que dessas 3, geralmente uma delas retornava uma ligação pra uma possível entrevista. Isso porque eu estava colocando mais energia e dedicação nos currículos. Mas não ache que só por isso eu consegui o meu emprego dos sonhos. Isso só me deixou mais tranquila e me deu mais algumas entrevistas, mas ainda eu estava longe de ser a rainha do RH. Pra resumir a história, uma das entrevistas foi em uma agência de viagens barra intercâmbio. Que eu realmente fiquei muito empolgada, porque juntava duas coisas que eu sou apaixonada. Que é ajudar pessoas a viajar mais e ter contato com gente de outros países. Eu estava muito confiante de que eu ia conseguir esse emprego, porque é uma coisa que eu tenho muito conhecimento e que eu adoro. Então eu fui pra primeira entrevista com o dono lá do lugar já pronta pra ser aprovada. Mas logo na primeira entrevista, a verdade é que ele me deixou esperando por 30 minutos. E um dos meus maiores valores é a pontualidade. Isso já me deixou chateada, porque eu acho um desrespeito com outras pessoas. Você se atrasar e deixar elas esperando, porque você está tomando um tempo precioso da pessoa por conta de uma falha sua. Fica a dica. A entrevista foi super legal e correu super bem. E eu saí de lá já achando que tinha dado tudo certo. Só que eu ainda estava um pouquinho aborrecida com o fato de ele ter se atrasado. E na verdade eu comecei a me perguntar. Será que ele é assim o tempo todo? Será que sempre vai ter atrasos com o trabalho? Eu comecei a pensar nesse tipo de coisa. Mas ainda assim eu queria esse emprego. Bom, passaram-se alguns dias e ele me mandou uma mensagem falando que tinha gostado de mim e que queria me convidar pra uma segunda entrevista. E lá fui eu, dessa vez pra conversar com o sócio dele. Eu fiquei super empolgada e eu tinha certeza que agora ia dar certo. Daí eu cheguei na entrevista e vocês não vão acreditar no que aconteceu. O segundo sócio se atrasou meia hora de novo. Sério, ali eu já pensei em levantar e ir embora. Mas né, é um emprego legal, o lugar é legal, eu tô internamente desesperada por dinheiro. Então eu falei pra mim mesma segurar as pontas, respirar fundo e engolir a minha revolta. Depois da entrevista eles ficaram de me dar um retorno pra dizer qual tinha sido a decisão deles. O tempo passou e eu mandei uma mensagem pra saber como é que tava o processo e eu senti que eles nunca cumpriam o que eles prometiam. Durante uma semana eles me cozinharam em banho-maria dizendo que eu era uma das duas finalistas e que eles tinham gostado muito de mim e blá blá blá, mas sempre me enrolavam. Foi ali que eu entendi que esse talvez não fosse o meu emprego dos sonhos, porque os valores dos donos do lugar não estavam alinhados com os meus valores. Só que eu estava precisando de emprego, né? Então é claro que nesse meio tempo eu também tava mandando currículos pra outros lugares e fazendo outras entrevistas. E foi aí que alguns dias depois a gerente de uma loja de decoração que eu tinha feito uma entrevista antes me ligou me chamando pra começar a trabalhar lá no dia seguinte. Foi super rápido, eu não tive nem tempo de analisar a situação, de pensar se aquele era ou não era o trabalho que eu queria, eu só disse sim. E foi aí que aconteceu uma coisa muito curiosa. No momento que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a chorar, 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 chorar e me bateu uma tristeza profunda que eu não sabia de onde tava vindo, porque eu tinha acabado de conseguir um emprego. Eu tinha que estar feliz por isso, certo? Mas não, a verdade é que eu tava muito triste. Eu comecei a sentir um enjoo, comecei a me sentir fraca, comecei a sentir como se eu tivesse meio que ficando com gripe. Sabe essa sensação de você tá meio doente? Eu comecei a ter todos esses sintomas no momento que eu desliguei o telefone com ela. Foi muito estranho, eu falei, nossa, que sensação esquisita. Eu nitidamente não tava feliz com essa decisão. Mas eu não tinha muito o que fazer, porque a agência de viagens ainda não tinha me respondido e eu precisava de um emprego. Eu não tinha nenhuma outra opção, então mesmo assim eu fui lá trabalhar na loja de decoração. Só que eu ia pra lá com um peso nas costas. Eu sentia que alguma coisa não tava certa. Eu sabia que aquele lugar não era pra mim, mas eu não sabia porquê. Agora pare e pense. Você se sente assim em algum nível na sua vida? Você se arrasta pra ir pro trabalho pensando no final de semana ou nos seus dias de folga? Você acha que isso é certo, viver uma vida assim, se sentindo dessa maneira? Você trabalhar com algo que te faz feliz é o seu direito humano. A gente passa muito tempo da nossa vida no nosso trabalho. E é um desperdício passar todo esse tempo fazendo algo que não te faz feliz. Eu sabia que tudo isso que eu tava sentindo era uma mensagem do meu corpo dizendo que algo não estava muito certo. E essa é a segunda dica que eu quero deixar pra você. Você deve confiar na sua intuição. O seu corpo te manda mensagens, o seu corpo fala coisas que às vezes a mente racional não entende, porque não é uma coisa lógica. Eu tinha acabado de conseguir um emprego, mas o meu corpo, o meu coração estavam dizendo outra coisa. E essa é a nossa intuição. Mas enfim, mesmo me sentindo assim, eu comecei a trabalhar lá porque eu precisava do dinheiro. Mas todo dia eu ia pra lá e eu sentia essa tristeza profunda. Parecia que eu tinha uma faca no meu peito. Eu sabia que eu não estava no caminho certo. E aí eu decidi que eu já ia começar a aplicar pra outras vagas, pra outros trabalhos porque eu tinha que sair de lá o mais rápido possível. Eu fiquei trabalhando lá só algumas semanas. E aí eu decidi que não dava mais. Eu pedi demissão, mesmo sem ter nada garantido. Porque aquilo tava consumindo a minha alma aos poucos. E essa foi a melhor decisão que eu tomei. Porque foi aí que tudo mudou. Poucos dias depois, eu encontrei uma vaga que tocou no meu coração. Numa empresa incrível que tinha tudo a ver comigo. Quando eu encontrei essa vaga, eu coloquei o meu coração e a minha alma nessa aplicação. Eu comecei a pesquisar tudo sobre essa empresa pra escrever o melhor currículo possível. E eu fiz tudo o que eu podia pra ganhar alguma vantagem. E olha só que louco. Do nada, eu lembrei que o namorado de uma amiga minha trabalhava nessa mesma empresa. E eu perguntei se ele tinha alguma dica pra me dar. Gente, vocês não vão acreditar na resposta que ele me deu. Ele falou, me manda o seu currículo pra mim, que eu vou fazer uma indicação sua direto lá dentro. Ao invés de você mandar pelo site, como todo mundo faz. Com isso, eu já tava um passo à frente do que as outras pessoas que tinham aplicado pra essa mesma vaga. E aí você pode estar pensando, ah, mas você teve sorte. Esse foi um caso à parte. Isso não acontece com todo mundo. Na minha visão, não existe sorte. Você cria a sua própria sorte. Você cria a sua realidade. Você é o único responsável por acreditar e colocar intenção nas coisas que você deseja. Talvez possa demorar um pouquinho, mas se você cria uma visão clara daquilo que você quer na sua vida, o universo começa a se mexer e a se movimentar pra te levar pra aquele lugar que você deseja. Mas, enfim, voltando à história. Eu comecei a participar do processo seletivo. E foram várias entrevistas. E desde a primeira, eu fiz uma coisa que foi muito importante pra me ajudar. Que a primeira delas foi colocar esse trabalho na minha vision board. E a segunda foi fazer visualizações como se eu já estivesse trabalhando lá. Então eu fazia uma meditação de manhã e à noite, visualizando eu já trabalhando lá. Visualizando eu já sendo contratada. E eu ia dormir à noite já mentalizando que no dia seguinte seria a próxima fase da minha entrevista. Ah, e outra coisa importante também que eu fiz, que isso foi lá no primeiro dia ainda, que foi uma carta de intenções. Eu vou ler essa carta pra vocês. Eu peguei o meu caderno de journaling. E primeiro, antes de pedir qualquer coisa, eu gosto de agradecer. Porque eu acredito que a energia da gratidão abre portas pras oportunidades, abre portas pra abundância. Então sempre que eu vou pedir alguma coisa, primeiro eu agradeço. Então eu escrevi uma página inteira agradecendo várias coisas que eu tenho na minha vida. E aí depois eu escrevi a minha intenção com o trabalho, que foi assim. Eu estou pronta para conseguir um emprego em um lugar que vai preencher a minha alma com alegria. Um emprego em uma empresa que tem os mesmos valores que os meus. Que tenha pessoas legais onde eu vou fazer amizades. Onde eu vou estar feliz em ir trabalhar todos os dias. Onde eu aprenda coisas novas. Onde eu me divirta e dê risadas. Onde eu posso expressar os meus talentos e ser reconhecida por eles. Onde eu sinta que eu estou fazendo bom uso do meu tempo. Onde eu seja feliz e ganhe bastante dinheiro. Onde eu ame esse lugar e tenha o orgulho de trabalhar lá. Universo, traz pra mim esse emprego. Se possível, que seja perto da minha casa. Obrigada por essa oportunidade já estar sendo preparada para mim. Eu confio que o que é meu por direito divino está vindo até mim. Universo, abra os meus olhos para encontrar essa oportunidade. E coloque em meu caminho as pessoas certas que vão me ajudar a conseguir esse emprego. Que as portas estejam abertas para mim. E que meu caminho seja guiado pelos anjos. Que seja leve, que seja fluido, que seja fácil, que seja prazeroso. Que seja leve, que seja o caminho do amor. Que seja vibrando na abundância. Eu confio que o melhor e mais adequado irá se manifestar em minha vida a partir de agora. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Ter escrito essa carta foi muito poderoso. E eu li ela pra vocês só pra terem uma ideia do que eu escrevi. Quem quiser eu posso deixar na descrição desse vídeo. Quem quiser ter só uma inspiração do que escrever. Mas se você quiser fazer esse exercício. Eu realmente sugiro que você escreva vindo do seu coração. Não tenha limites para o que você quer escrever. É um exercício super simples. É só pegar papel e caneta e colocar ali, do fundo do seu coração, aquilo que você deseja para o seu emprego. E voltando lá para o processo seletivo, o mais engraçado é que como eu já sentia que eu estava trabalhando lá. Que eu já fazia parte da equipe. Eu comecei a ir para as entrevistas com muita confiança. Cada pergunta que eles me faziam, eu respondia com a minha alma, olhando nos olhos. E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença. Então, para você que acha que tudo isso é só pensamento positivo e que vai dar certo, pense por esse lado. Eu estava confiante e com a certeza de que eu era capaz de preencher todos os requisitos da vaga. Os entrevistadores com certeza conseguiram sentir essa energia. E por consequência, no final de dois meses do processo seletivo, eu fiz parte dos 2% dos candidatos que foram contratados entre 2 mil pessoas que aplicaram para essa vaga. Hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz nessa empresa que eu estou trabalhando. E que eu sinto que eu estou fazendo a diferença. Eu sinto que eu faço parte de uma equipe incrível e que está sempre me apoiando a crescer. Eu acredito que para você construir a sua vida dos sonhos, é essencial que você esteja fazendo o seu trabalho dos sonhos. Trabalho não é só uma coisa que você faz para pagar as contas. É uma oportunidade de você expressar os seus talentos e usar as suas habilidades para compartilhar algo de bom para o mundo. Você merece ser feliz com o seu emprego. Então eu quero recapitular com você todos os pontos que vão te levar para o seu emprego dos sonhos. Seja trabalhando para alguma empresa ou até criando o seu próprio negócio. Primeiro, tenha clareza daquilo que você está buscando. Tome algum tempo para você pensar quais são as coisas que te deixam feliz e que você tem habilidade suficiente para trabalhar com isso. Mesmo que você não tenha clareza 100% do que você quer, você já sabe como você quer se sentir. Segunda coisa, não saia atirando para tudo quanto é lado. Porque você vai gastar muita energia com coisas que não vão te fazer feliz e ao mesmo tempo não vai entregar todo o seu potencial na entrevista. Outra coisa é você ouvir e confiar na sua intuição. Confiar nas mensagens que o seu corpo está te enviando. A sua mente racional vai focar somente no dinheiro e na sobrevivência. Mas isso só vai te ajudar no curto prazo. E por fim, visualize o seu trabalho ideal. Como você se sente fazendo isso? Qual é o sentimento que você tem ao chegar no seu emprego dos sonhos? Quais são as pessoas com quem você trabalha? Seja rico nos detalhes e visualize, sinta como que é trabalhar nesse lugar que você deseja. Eu sei que às vezes a gente é muito imediatista. Mas a vaga que a gente quer talvez ainda não esteja pronta pra você. Talvez o processo seja mais longo do que você imagina. Mas aqui a gente tem que manter o foco e ter certeza que aquela vaga que a gente quer tá vindo pra você o mais rápido possível no tempo do universo. E agora eu quero dar uma dica extra. Eu quero falar com você sobre você abrir a sua mente. Principalmente quando a gente chega aqui na Austrália, é comum que todo mundo fale pra gente que morar fora é trabalhar com o que tem. Que provavelmente você só vai trabalhar com subemprego, que você vai fazer faxina, que você vai trabalhar em restaurante. A minha opinião é que sim. Esse talvez seja o caminho mais fácil pra você começar. Pra você ter o seu primeiro emprego morando fora. Mas essas não são as únicas opções. Claro que vai depender muito também do seu nível de inglês. E tudo tem o seu tempo certo pra acontecer. Mas, como em qualquer outro lugar do mundo, existem empregos em todas as áreas. Então por que que você como imigrante só pode trabalhar com subemprego? Não é porque todo mundo te diz pra fazer isso que essa seja a única opção. Eu vejo que a Austrália é o país das possibilidades. Então, as opções são infinitas pra você. E também tem um outro ponto de vista que eu nunca me esqueço de uma frase que um amigo nosso nos disse lá no começo da nossa jornada aqui na Austrália. Ele falou, Se você não tá conseguindo encontrar o trabalho que você quer, crie o seu trabalho. Eu nunca esqueci dessa inspiração que ele nos deu. E eu carrego isso comigo até hoje. No meu modo de pensar, nas coisas que eu faço. E é por isso que eu amo compartilhar isso com vocês. É por isso que eu tô aqui criando o meu trabalho dos sonhos. Em ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a criarem a vida que elas desejam. Bom, gente. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre esse assunto por hoje. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui. E compartilha com alguém que você acha que vai precisar dessa inspiração também. Quando você faz isso, você tá me ajudando a crescer o meu canal. E isso é o meu trabalho dos sonhos também. Então, eu te peço essa ajudinha. E também me segue lá no Instagram. Porque eu tô sempre compartilhando mais insights sobre a sua vida dos sonhos. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo! E então, eu te peço esse vídeo. E aí Obrigado.